E agora, depois desses unboxings aqui, esse aqui poderia ter sido o primeiro, tá? Porque ele é que veio por fora da caixa, envolvendo a caixa, mas nessa organização desses unboxings, nesses vídeos eu vou fazer esse aqui. O que é isso aqui, hein, cara? O que é isso aqui? É uma toalha de mesa, cara! Ai, já coração, cara. Eu não abri ainda não, hein? Confesso pra vocês. Eu só tirei, porque ele tava, a caixa, ó, que eu tinha feito o unboxing. Deixa eu pegar aqui pra vocês, pra gente trocando ideia. Vocês não tão com pressa mesmo, né? Ih, cara, não vou conseguir pegar, não. Mas enfim, a caixa veio aqui dentro, ó. Isso aqui veio por fora, lotado de plástico, bolha. Aí eu puxei a caixa e deixei ele assim, pra gente poder gravar na sequência, pra poder organizar aqui. E eu não vi ainda, vamos ver junto, cara. O que é isso aqui, cara? Que loucura! Deixa eu tirar esses flash aqui, pra gente poder ir vendo junto. Vamos desenrolar aqui isso aqui, cara. Não sei nem onde eu vou pôr isso, mas a Black Friday me deixou tentado e eu aproveitei. Enfiei o pé na jaca. E, cara, nem sei se vai caber. É óbvio que não vai caber aí no celular, né? Cara, é um negócio muito grande, cara. Olha isso aqui. Ai, já coração. Deixa eu abrir aqui, igual um toreiro. Pera aí. Nossa, ela é grande demais. Olha aqui, cara. Vocês já viram aí o que que é? Olha aqui. Olha a legenda. Cara, ficou uma qualidade top, top no zoom. Olha que maneiro. Cara, olha o que que é. O que que é? Tan, 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 tan. Barrel Maze. Cara, que legal. Deixa eu contar pra vocês. Eu tô mestrando, né? A Barrel Maze, que eu tive uma ideia muito louca, mas que ficou legal. Que eu aloquei a Barrel Maze no centro da Ilha do Pavor, né? Então, quando a galera tava navegando no platô central, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu não quero dar muito spoiler, porque a gente tá jogando essa aventura semanalmente. Já tem bastante tempo aí. Tem uns meses, bons meses aí. E a galera... Vou dar só um spoiler aqui, mas eu acho que a galera... Não sei se a galera vai ver esse vídeo. Se vê, eles vão sacar um spoilerzinho, né? Depois de muito tempo jogando a Barrel Maze, explorando as Barrel Mounds, né? Os montes sepulcrais, ou o que eu chamo de monte túmulo, a galera conseguiu achar uma entrada. E eles acharam... Deixa eu ver aqui onde que tá, cara. Que maluquice, cara. Deixa eu ver aqui por onde que tá. Pera aí, mas vocês não vão estar vendo nada, né? É bom vocês estarem olhando junto comigo aqui. Cara, que coisa gigantesca. Não teria onde pôr isso pensar ainda. Deixa eu achar aqui. Ah, aqui, achei, ó. Achei. Achei. Olha aqui. Eles acharam uma entrada que é essa aqui, ó. Ó. Que é essa aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Essa entrada aqui que é... Entra pela área... É 300... 337. Isso mesmo. 337. Ó. Deixa eu tentar esticar aqui pra ficar mais legal. Tá? Aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Pela área 337. Aí tem A, B, C, E, D, F. Tá vendo? Eles acharam uma entrada que desce essa escada serpentesca e chega nesse labirinto aqui cheio de pilares, túmulos em gaveta. Sensacional, cara. E aí eles ficaram... E aí eles ficaram... Tive dificuldade mestrando pra eles que a gente tá explorando só o teatro da mente de fazer essa navegação, mestrar essa navegação pra eles só explicando. Eu tive dificuldade. Cara, tem um pilar aqui, um pilar aqui, anda, não sei o quê. Foi difícil. E aí eu usei alguns esboços, desenhei um pouquinho a mão pra ajudar, né? Faz parte. Eu não queria, não. Mas faz parte desse amadurecimento do XP de você colocar no desafio também a entender a navegação, né? E passar essa navegação pra primeira pessoa. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre o teatro da mente, essas experiências de mestrar resgatando as raízes do teatro da mente, né? Que eu acho muito legal. Foi como eu comecei. E eu tô querendo cada vez mais ir voltando pra essa experiência bem analógica, né? Bem de primeira pessoa. Então eu quero passar essa experiência que a pessoa tá lá na primeira pessoa, tá vendo a primeira pessoa. Então eu não quero dar um mapa, a não ser que seja um mapa real. Ele tem um mapa na mesa, na própria ficção, né? E aí eles exploraram esse complexo aqui, nem vieram no canto, tinha coisa que eles nem vieram. Nesses complexos aqui eles acabaram chegando pra esse lado. E na altura da nossa sessão vai ter mais campanha. Não sei, porque vou soltar esse inbox aqui. Pode ser que a gente avance, mas eles estão nessa região aqui. Eles chegaram a tomar um couro, voltaram. E aí depois de um tempo resolveram vir de novo aqui. E agora a gente tá no jogo e eles estão mais ou menos nessa área, né? Querendo avançar por aqui pra dentro da Mega Dungeon. Mas, cara, é muito legal. Olha o tamanho do negócio. Eles estão num minúsculo espaço. E é maneiríssimo, né? Maneiríssimo. Ainda mais que tá sem o mapa, tá sendo uma experiência sensacional fazer esse Dungeon Crawling. E o que que é isso aqui? Se você pegar aqui na Battle Maze, ó, né? Eu comprei o PDF, você não viu a resenha do Battle Maze, eu vou deixar aqui, ó. Resenha do Battle Maze. E aí, lá na época da Battle Maze, eu não me lembro, tá? Que eu fiz a resenha tem muito tempo e na época eu não tava mestrando. Eu só tinha lido o livro, leitura dinâmica e fiz uma resenha. Mas olha aqui, é esse mapa aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? O Battle Maze, ele coloca o mapa em vários PDFs, várias páginas, tá vendo? E ele organiza aqui, ó lá, pra página 234, porque pra você ver no livro, não fica tão legal olhando no livro assim. Mas quando você compra o material, ele te dá em altíssima resolução esse material numa arte, que você pode dar zoom, eu coloquei dentro do Roll20, ficou muito legal pra eu ver. E eu organizei essas áreas, essas Dungeons, talvez eu possa fazer um vídeo como mestrar Mega Dungeon, né? Vou pensar se eu faço esse vídeo no futuro, porque é um aprendizado também. A gente vai sempre amadurecendo e melhorando. Mestrando com The Vintage RPG, tá? A gente tá jogando The Vintage RPG em natura e eu não mexi em nada na aventura. Nada. Zero, zero, zero alterações. E aí ele coloca esse mapa em alta resolução com fundo clássico preto e azul. Você tem as duas alternativas em altíssima resolução. E aí, cara, aproveitei a Black Friday e mandei e falei, ah, vou fazer, cara. Não sei nem onde eu vou pôr isso aqui. Ficou gigantesco, cara. Eu achei maneiríssimo. Mas, cara, toalhaça de mesa tá feito outra unboxing, mas ainda não acabou na coleção, na promoção, no pacotão Black Friday quiral. Ainda não acabou. Tem mais, tem mais, tem mais. Mas também vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato, né, lá do encadenador, do Apollo. Foi onde eu fiz. De forma, cara, eu tô muito, muito, muito satisfeito com a qualidade do material em pano, tá? E eu tô pensando em pôr isso um dia numa parede, mas eu não tenho parede pra pôr isso ainda não. iaô. Haja coração. Ó, agora tem o último unboxing. Ainda segura aí porque em breve vai ter o último. Valeu, galera! Calma aí, calma aí, calma aí, que ainda não acabou. Tem uma cena pós-créditos Pera aí, tem um pós-crédito Aqui, eu voltei Vou tentar fazer uma experiência aqui Pra vocês terem uma noção do tamanho do negócio Eu tô aqui na beiradinha, tá vendo? Barrel Maze Complete E a gente vai andar aqui na Mega Dungeon Eu vou fazer assim, ó, na tela aqui Minha mão aqui Aí a gente vai vendo aqui, quantas telas Vamos medir em tela, já que a gente tá nessa brincadeira De fazer uma projeção ficcional É você usar medidas práticas Então vamos fazer uma medida aqui na tela Quanto que dá essa tela aqui, ó Essa tela aqui tem um palmo E quatro dedos meus, tá vendo? Mais ou menos, na altura que eu vou segurar aqui Porque se eu fizesse, dá menos, né? Mas beleza Um palmo e quatro dedos na altura que eu vou Segurar mais ou menos a flanela Então nessas viagens Ficcionais de você se projetar e fazer A conta do jeito prático Vamos ver telas aqui, ó, então tem uma tela Aí vem pra cá Duas telas Três telas Cara, eu vou ficar aqui até amanhã Quatro telas Olha o tamanho Não, quatro telas e meia, ó Com o norte aqui, ó O norte Quatro telas e meia de comprimento, né? Agora vamos fazer aqui de lado Ó Uma tela Minha mão tá aqui, ó Uma tela Duas telas Três telas Quatro telas Ah, quatro e meia também Então nem tá tão... Quatro e pouquinho Quatro e pouquinho Esse aqui é um pouquinho menor, não sei Ah, cara Quatro Quase cinco por cinco telas Se eu baixasse um pouquinho Dava cinco por cinco Maneiríssimo Agora sim Barrel Maze O labirintério Valeu, galera E se você gostou Se inscreva no canal Deixe um joinha Compartilhe esse vídeo E acima de tudo comente Porque o nosso grande objetivo É trocar XP Um abraço E até o próximo vídeo